O caralho, a agulha tá te vendo, o tacão do pão Fique sabendo, o lego está de carinho Gosta de um carro abramar E chega em jantar no cochecho de adem Você é foda, você não vai ligar sozinho O vizinho tá dizendo que tu é um cabra mole Oh, cabra mole, a mulher tá te querendo, o tacão do pão Oh, cabra mole, a mulher tá te querendo, o tacão do pão Ô, Cizé! Oh, cabra mole, a mulher tá te querendo, o tacão do pão Oh, cabra mole, a mulher tá te querendo, o tacão do pão Oh, cabra mole, a mulher tá te querendo, o tacão do pão Oh, cabra mole, a mulher tá te querendo, o tacão do pão Oh, cabra mole, a mulher tá te querendo, o tacão do pão Oh, cabra mole, a mulher tá te querendo, o tacão do pão Oh, cabra mole, a mulher tá te querendo, o tacão do pão